Fala galera, meu nome é Gabriel Henrique e seja bem-vindo a mais um vídeo do Reavitechnology E hoje o pessoal eu estou ensinando a vocês como mudar o tema do seu celular Como vocês podem ver aqui, a minha barra de notificação está na cor branca Eu quero deixar ela no tema escuro Também muda aqui onde aparece aqui meus aplicativos, também está branco Eu vou estar ensinando a vocês a mudar o tema do seu celular Você pode deixar ele branco, também preto e tem de outra forma que fica meio transparente Eu vou mostrar aqui para vocês Primeiro você vai vir aqui nas configurações do seu celular É bem rápido, bem simples Quando você chegar aqui nas suas configurações, você vai vir em tela Quando você chegar em tela, você clica em avançado Vai até lá embaixo e como vocês estão vendo aqui embaixo Tema do dispositivo Clica aqui em tema do dispositivo E você clica aqui, se você quer claro, escuro ou automático Que ele vai deixar meio que transparente a cor Eu vou demonstrar aqui para vocês Colocar aqui no escuro E como vocês podem ver A minha barra aqui já está escura, está vendo aqui Da mesma forma, quando eu vou lá nos aplicativos, também fica escuro O tema escuro aqui atrás Quando eu deixo ali em... Deixa eu voltar para lá Quando eu venho aqui, tem o dispositivo claro Aí vai voltar como estava antes, tudo claro aqui em cima Igualmente na forma... da mesma forma aqui onde aparece o aplicativo E agora eu vou mostrar para vocês a última opção aqui Que é deixar ele automático, baseado no plano de fundo O que acontece? Está vendo essa imagem que está aqui atrás? Essa imagem aqui do meu papel de parede Quando eu vim aqui em ver meus aplicativos Talvez você não veja aí no vídeo Mas se você olhar bem Lá no fundo dá para ver um pouco do meu papel de parede Meio que transparente aqui Este fundo aqui Talvez você não vão ver no vídeo Mas quando você fizer aí, você vai perceber aí no seu celular E é simples, muito simples isso Talvez... Eu vou deixar algo claro para vocês Que talvez não funcione no seu celular Eu estou usando aqui um celular no Motorola E costuma funcionar no Motorola no Samsung Dependendo da sua versão do seu celular E dependendo qual for a marca do seu celular Tenha esta opção E talvez também não tenha, beleza? Então já deixando bem claro Qualquer dúvida aqui nos comentários Pode colocar que eu estarei respondendo Então gente, esse foi o vídeo de hoje Um vídeo bem simples e rápido aqui Só para explicar a vocês como fazer isso, beleza? Então já se inscreve aqui no canal Ative as notificações Compartilhe esse vídeo para os seus amigos Se eles tiverem dúvidas de como fazer isso também Mostra esse vídeo para eles Que eu tenho certeza que eles vão gostar, beleza? Pode deixar qualquer coisa nos comentários Que eu estarei respondendo E continue conosco Para ver todos os nossos próximos vídeos, tá bom? Então gente, até a próxima Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau!